Funerais em Massa, em Nablus, cinco jovens palestinianos mortos durante uma operação do exército israelita foram a enterrar. Milhares de pessoas acompanharam os caixões. A Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, assistiu a uma das noites mais sangrentas do ano, uma operação policial contra a sede de um grupo de combatentes envolvidos em ataques recentes. Segundo Israel, são membros de um grupo terrorista denominado Lions Den. O edifício em que se escondiam e que alegadamente utilizavam para fazer bombas ficou parcialmente destruído. O Ministério da Saúde palestiniano informou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Não muito longe dali, perto de Ramallah, outro sexto jovem palestiniano foi baleado por soldados israelitas depois de lhes ter atirado um engenho explosivo. Os palestinianos em Gaza e na Cisjordânia organizaram uma greve geral para protestar contra o exército israelita que há meses tem vindo a realizar ataques intensos para contrariar a proliferação de milícias palestinianas.